Alegria, alegria, nação rombo-negra! Quem está falando aqui é o Anjinho do Flamengo para poder acompanhar o lançamento do busto do nosso maior lateral de todos os tempos Leandro Peixe Frito, alegria! Presidente, o que falar do nosso Leandro Peixe Frito? Olha, Leandro é tudo Quem quer ver um belo futebol, vê o Leandro o maior jogador do Flamengo em todos os sentidos o amor que ele tem pelo Flamengo o que ele jogava, não dá pra explicar quem queria ver bom futebol vê o Leandro em todos os sentidos o Leandro, além de grande jogador é o maior torcedor do Flamengo que eu conheci até hoje com todo respeito aos meus ricos de quem eu sou padrinho mas se iguala, se nivela mas o Leandro deu uma paixão muito grande pelo Flamengo vai ser homenagem hoje justa homenagem vamos ter um busto dele uma estátua dele eu adoro o Leandro adoro não tem outra sobre todos os aspectos quando eu queria ver um bom futebol eu ia ver o Leandro jogar Presidente, tem um jogo marcante do Leandro com o nosso manto sagrado? vários vários, vários mas teve um contra o Fluminense que ele matou no peito e fez o gol fez o gol ele matou no peito e fez um golaço daquele que ele que é lateral fez um gol inesquecível contra o Fluminense alegria, alegria nas alturas Presidente só homenagem aí para o nosso maior lateral de todos os tempos Leandro Peixe Frito eu sou suspeito eu acho que ele não é o nosso maior lateral para mim ele é o maior lateral que eu ouvi jogar o maior lateral do mundo e é o maior rubro negro também que eu já vi entre todos os jogadores com todo respeito aos demais o Leandro quando fala ele me emociona porque ele é igual a mim ele é rubro negro do coração brota sim o rubro negrismo dele um jogo mais marcante de todos os tempos do Leandro com a camisa do Flamengo Presidente cara, foi aquele um a um contra o Fluminense cara, que ele enfiou aquele gol faltando segundos eu já estava desesperado Flamengo pressionando pressionando a torcida gritava e a bola não entrava e aí ele acerta aquele chute lá do meio da rua que pega no travessão e cai dentro do gol coisa linda, né? para quem lembra como eu assim é demais mas, sei lá o Leandro tem uma história enorme no Flamengo e isso aí é o mínimo que eu acho que o Flamengo pode fazer em troca por retribuição a tudo que ele fez por a gente Presidente, obrigado por tudo esse ano a gente vai com o pé na porta, né? vamos vamos com tudo é isso aí como é que você pensou imaginou esse busto do Leandro? nossa, do Leandro na verdade foi outra felicidade eu conhecia já o Leandro pelas filmagens na verdade eu nasci em 81 em 81 o Leandro já jogava bola para caramba o maior lateral direito mundial da história do futebol o único que vestiu sempre só a camisa do Flamengo, né? então, outra responsabilidade que eu adquiri e foi uma alegria quando eu comecei a fazer a obra e me dediquei também muito a isso espero não foi revelada a obra ainda, né? enfim espero que cumpra com objetivo, né? o Leandro cáli o Leandro é amém com note o Leandro somos uma nação não importa o que esteja sempre estarei contigo o meu banco sagrado e a bandeira no ourão O Maracá é vosso, vai começar a pensar Dale, 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 oh, dale, 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 oh Dale, 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 oh, pegando o meu coração Dale, 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 oh Dezoimente lá, clearer todo 3X0 no Liverpool Ficou marcado na história E o ninho não deu o igual, só os madrugos e o mundial E agora o seu povo, é no mundo de novo Tare da lhe, tare da lhe, vo Pra cima deles, pra dentro Tare da lhe, tare da lhe, vo Pra cima deles, pra dentro Essa casa aqui sempre foi minha casa. Onde o Flamengo estiver, estarei. O nosso grupo daquela época era vencer, vencer, vencer. O Flamengo até morrer. Agradeço de coração. Agradeço de coração a toda a torcida do Flamengo que sempre me apoiou. A planação, através especialmente do fã do Sandro Rizzo, que está sempre prestigiando os ex-jogadores. A toda a diretoria, conselho, consultar nomes. A todas as pessoas que indicaram e que aprovaram que essa homenagem pudesse ser realizada hoje. De coração, estou muito orgulhoso e honrado, juntamente com toda a minha família. Vai ser realizado, meus filhos e meus dedos mesmo. Está aqui. Obrigado, Flamengo! Flamengo, Flamengo, Flamengo ser meu, é de ser. É meu maior prazer, quero brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regada, ele me mata, me mata, me mata, me mata de emoção. Do coração, consagrado, duro armado, sempre armado, transportado de nosso fruto. É o ar, Jesus! Eu teria um desgosto confuso, se faltasse o Flamengo. Eu sou o Flamengo, 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 Flamengo. Eu tenho um desgosto confuso. Eu sou o Flamengo, 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 Flam Olá, Nação Rubro-Negra, querida Falanda é Tirso, é um prazer imenso estar falando aqui do FlaTV, estando aqui no estádio onde tudo começou na minha vida, que foi na Gávea, e poder participar dessa homenagem do maior lateral direito da história do Flamengo, eu acho que é do mundo, o que esse cara jogou foi muita coisa, eu fico muito honrado por isso, e agradecido também de mandar essa mensagem para toda a Nação Rubro-Negra através da FlaTV. Valeu galera, forte abraço, vamos aqui curtir o evento que está muito bacana. Leandrinho, obrigado por tudo, meu amigo, que bom que eu joguei no seu time, senão eu sofrer muito para marcar você, porque na realidade eu era o ponta e o lateral que tinha que marcar, então seria o contrário, né cara, eu que teria que ir atrás dele. Morde todos, Leandro, abraço! É um grande amigo, um grande companheiro, a gente tem grande dificuldade de falar do Leandro em função do coração, tamanho que ele tem, né, o coração do Leandro a gente pode dizer que é o tipo coração de mãe, cabe todo mundo lá dentro, né, e tecnicamente foi um fenômeno. Leandrão, um grande beijo, Deus lhe dê muita saúde, para que a gente possa conviver por muitos e muitos anos juntos. Valeu, meu irmão! Realmente uma semana especialíssima para mim, começou no dia 17 de março, meu aniversário, meus 60 anos, culminando com essas homenagens todas aqui ontem do Busto, que me emocionou muito, recebi meus pais de surpresa, minhas filhas, netos, amigos, companheiros de clube, foi um dia muito especial, talvez um dos dias mais lindos da minha vida e emocionante. E hoje aqui também na Gávea, essa pelada aqui, quer dizer, entre aspas, né, um joguinho aqui, que tem amigos também, ex-companheiros participando, com pessoas, torcedores que colaboraram para que o Busto, né, fosse feito, fosse me dado essa homenagem. E daqui nós vamos partindo para outros lugares e depois culminando com o Frafru lá, torcendo e torcendo muito, como sempre, para ter uma grande vitória sobre esse rival tão charmoso do futebol carioca e mundial. Valeu! Tchau! 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 Eu, como um grande companheiro, só posso agradecer demais, imensamente, que você ter uma homenagem dessa em vida. É tudo que de repente, que recompensa que um atleta possa ter. E eu estou mensamente grato por tudo que o Flamengo sempre me proporcionou e continua a me proporcionar. Saudações dos negros, um grande abraço para a TV!